Lúcio Gonzalez chegou no time do Ceará com muita desconfiança, minha inclusive, mas fez com que o time voltasse a vencer, começou a complicar, levar a crise a adversários que são próximos dele na tabela e agora começa a se consolidar como treinador principal do Ceará. E muito possível que ele seja à frente do Ceará em 2023. E algo que é comum entre os treinadores de futebol é buscar jogadores que já conhecem ele para trabalhar nos seus times. No caso do Lúcio, que está começando a sua carreira profissional, acho isso ainda mais possível. Afinal, até ontem ele era jogador, então trazer jogadores que o conhecem e que tem ali uma boa relação com ele dos tempos de jogador é algo bem possível. E pensando nisso, trouxe aqui um vídeo, uma lista que eu já fiz com outros treinadores, com outros times, inclusive o Dorival foi para o Ceará de bruxos, jogadores que conhecem, que trabalharam com o Lúcio Fernandes e que são acessíveis, que poderiam fechar com o Ceará para a próxima temporada. O vídeo de hoje, então, é essa lista com 11 jogadores bruxos do Lúcio que poderiam atuar com o Ceará e o Lúcio em 2023. Mas antes de começar isso, eu vou fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas e também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos de Ceará. Então deixa o teu like, que ajuda muito para divulgar conteúdo. E o YouTube também entende que tu gosta de vídeos de Ceará e te recomenda muito mais vídeos de Ceará. Eu sou o Dylan e esse aqui é uma lista de 11 jogadores que trabalharam com o Lúcio e poderiam reforçar o Ceará na próxima temporada. Bom, vou começar aqui com o Matias Craneviter, do Monte Rei do México. Atuou com o Lúcio em 2015, o Lúcio já mais experiente na volta dele por River Plate. O Lúcio era a opção de elenco do River Plate. Chegou a atuar junto, às vezes substituindo o Craneviter no time do River Plate. Craneviter foi muito bem, já saiu logo em seguida do River, foi jogar na Europa, jogou no Atlético de Madrid, por exemplo. E atualmente está no Monte Rei do México, joga lá, titular, importante. Tem contrato até o final de 2023. Difícil, né? O jogador tem mercado, tem valor de mercado alto. Mas o contrato não é muito longo, daqui a pouco jogar no Brasil, disputar uma Libertadores pode ser interessante para o jogador. Lembrando que o Lúcio falou em sonho de Libertadores. Quando chegou, de repente, na nossa temporada, na outra, na outra, enfim, fazer um contrato mais longo com o cara, dá para tentar negociar com o jogador. Que é um bom jogador, é um meio-campista, um volante de muita qualidade técnica. E agregaria muito para o time do Ceará, que talvez até precise de uma renovação no setor para a próxima temporada. Acho que seria um bom jogador para o time do Ceará. Segundo nome é o Souza, do Besiktas, que jogou no Porto, na época ele passava por muitos empréstimos no Brasil, inclusive, no Grêmio, no São Paulo. Mas ambos tinham um contrato com o Porto na mesma época. Ficou anos na equipe do Porto. O jogador tem contrato lá no Besiktas até metade de 2023, ou seja, até metade do ano que vem. E ele verbalizou que não vai ficar, não pretende ficar no futebol turco por questões que aconteceram lá e que você sabe como é o futebol turco e sua relação com a torcida e tudo mais. Então o jogador não quer continuar lá, quer se esforçar, se é campeão com o Besiktas nessa temporada, mas não pretende renovar o seu contrato lá. A possibilidade de volta ao Brasil é muito grande, está com 33 anos de idade, altíssimo nível, jogador muito qualificado, foi de seleção brasileira, inclusive. Então seria um jogador bem interessante. Há muita concorrência. O Vasco, onde ele começou, ele é a vascaína, dá mais no Vasco, é uma opção, mas não só o Vasco. O Corinthians sai de olho e outros times. E seria uma excelente opção para o time do Ceará em 2023. Tem uma concorrência alta, mas dá para tentar. Tem também, fica ali na metade de 2023. E trabalhou no Porto com o Lúcio é o Radamel Falcão, ou Falcão Garcia, que atualmente está no raio valecano do futebol espanhol, na La Liga. Está jogando lá. Óbvio, não vive mais o grande momento do Falcão Garcia, não é mais o grande jogador de Mônaco, de Chelsea. Não, esse jogador não existe mais. Mas é um bom jogador com 36 anos de idade. E o ano que vem, o Ceará talvez contrate centroavante. Tem o Cachimic aí emprestado. Tem o Matheus Peixoto, que não vai ficar para a próxima temporada. O Jô tem contato até o final do ano. Então, talvez existam algumas mudanças na posição. Buscar a contratação de um cara experiente, um cara abadalado, que conhece o teu treinador, pode ser uma boa opção. Outra boa opção para centroavante é o De La Torre, que atualmente está no Japão, no Monte Yamagata. Time que joga a segunda divisão do Japão, J-League 2. O ano passado ele jogou a segunda divisão pelo CSA, foi muito bem. Artilheiro do CSA na temporada, fez nove gols e atualmente está com nove gols na J-League 2. Então, ele segue em boa fase, segue fazendo gols. Tem idade para jogar mais anos com a equipe do Ceará, que tem só 30 anos de idade. Então, poderia seguir por mais tempo na equipe do Vozão. E eu acho um bom centroavante. Não acho espetacular, mas acho que tem uma média boa de entrega de gols e também um futebol ok. Bem rodado já na carreira e jogou no Porto, inclusive, com o Lúcio Gonzalez. O quinto nome da lista é o Nicolas, do Grêmio, emprestado pelo Atlético Paranaense. E aqui eu não preciso falar de toda a relação do Lúcio com o Atlético Paranaense. Ele jogou e foi assistente do Atlético, então um cara que conhece muito bem do clube. E trabalhou com o Nicolas. O Nicolas que foi muito bem também no Atlético Paranaense e foi bom reserva no Atlético em algum momento. E hoje ele é um bom jogador, é titular do Grêmio na temporada. Cinco assistências na Série B. Bom jogador, útil. Acho que é um cara que vai evoluir bastante ainda. Tem 25 anos de idade. O Vitor Luiz, por exemplo, tem contrato até o final do ano. Então, se quisesse dar uma renovação na lateral esquerda, o Nicolas seria uma excelente opção. O sexto nome da lista é o Matheus Rossetto, do Atlanta. Jogador que joga na Major League Soccer. Capitão lá, já tem bastante jogos. Jogador importante no time americano. É um jogador que tem contrato até o final de 2023. Então, teria que desembolsar uma grana pra tirar o jogador de lá. 26 anos de idade, um valor de mercado de 600 mil euros. Não há valor tão alto assim. E é um cara que tem uma característica muito interessante. Ele é multifunção. Ele joga como volante, ele joga como meio, ele joga mais aberto pelo lado. Então, é aquele tipo de jogador que pode fazer várias funções ali no meio de campo. E é sempre interessante, é sempre bom ter jogadores assim. Agrega bastante ter atletas que fazem mais de uma função no meio de campo. Então, isso é sempre muito importante. Seria bom pro Ceará na próxima temporada. O sétimo nome da lista é o Wellington, do Fluminense. Que pegou faixa de capitão, inclusive, quando o Lúcio tava lá no Atlético. O Lúcio entrava e pegava a faixa. Mas o titular com a faixa, muitas vezes, era o Wellington. Foram campeões juntos do Atlético Paranaense. É outro bom volante. Não conseguiu repetir o sucesso do Atlético Paranaense no Fluminense. Mas ele ainda não é tão veterano assim. Tem 31 anos de idade, né? Um primeiro volante, cabeça de área. É clássico ali, né? Um jogador que não sai tanto assim. Mas marca muito bem. Tem uma boa saída de jogo, né? Um atleta que tem contrato com o Fluminense até o final do ano. Então, dá pra buscar. Real. E é um cara que conhece muito bem o Lúcio. Foi campeão com o Lúcio. Era liderança junto com o Lúcio no elenco do Atlético Paranaense. Então, é possível. É uma situação totalmente real, né? E o Lindoso, por exemplo, tem contato até o final do ano com o time do Ceará. Então, dá pra fazer essa mudança aí. Sai o Lindoso e entra o Wellington, né? Que é um jogador um pouco mais qualificado, na minha opinião. O oitavo na lista é o Madson, do Santos. Jogador que também foi campeão lá no Atlético Paranaense. Foi campeão da Copa do Brasil no Atlético. O Lúcio tava jogando lá. É um lateral bem ofensivo. Tem contrato até o final do ano também. Então, dá pra assinar diretamente com o jogador. E tem essa característica que eu acho bem interessante. Ele é um cara que, geralmente, tem suas participações em gols pela sua ofensividade. É um cara que marca gol. É um cara que dá assistência. É um cara que entra na área pra cabecear. Pode jogar, mas avançar até como um ponta. Então, essa característica me agrada muito no Madson. Já é um cara bastante experiente, né? Ficando pela Copa do Brasil com o Atlético. Então, já rodou, jogou no Grêmio, jogou no Bahia, jogou no Vasco e jogou no Santos. Então, é um cara muito, muito, muito rodado e que eu acho bem interessante. O nono nome da lista aqui já foi protagonista no Atlético. Hoje, ele não é mais. Que é o Léo Cittadini. Um jogador que foi importante nesse título de Copa do Brasil. Hoje, ele não tem o mesmo protagonista. O protagonista, mas ele é um bom jogador. Tem 28 anos de idade. O contrato dele é até o final de 2023 também. Mas é um cara que, daqui a pouco, mudar de time pode ser interessante pra ele. Buscar espaço em outra equipe, né? Na época que ele foi muito bem no Atlético, ele era muito badalado no futebol brasileiro. Foi especulado, por exemplo, no time do São Paulo e do Atlético Mineiro. Que chegou a especular a possibilidade dele. Na época, o São Paulo pedia três reforços por semana. Ele foi um dos homens pedidos. Então, é um jogador que já foi muito badalado. Hoje, não é mais. O décimo nome da lista é o Matheus Fernandes. Do Atlético Paranaense. O cara que chegou no começo desse ano. Não conseguiu brilhar. Não conseguiu ganho de espaço no time do Atlético. O cara que começou lá no Botafogo. Foi pro Almeida. Foi pra Espanha. Jogou contra o Ronaldo. Jogou no Barcelona. E tem só 24 anos de idade. Então, não tem tempo pra ele recuperar a carreira dele. Ser titular num time bom do futebol brasileiro. Então, dá pro Ceará tentar esse empréstimo dele pra próxima temporada. É um jogador que é bom. Um jogador que tem qualidade técnica. Passou por lesão na carreira e tudo mais. Então, tem tempo ainda pra ele recuperar um bom futebol. Que já levou ele pro futebol europeu. E o décimo primeiro nome, o último nome aqui da lista, é o Gabriel Mercado. Do Internacional. Que eu acho que deve ser bem amigo do Lúcio. Porque o Lúcio até, inclusive, já foi visitar a concentração do Inter. Pra trocar uma ideia lá com o Gabriel Mercado. É um jogador que atualmente tá muito bem no Inter. É titular no Internacional. Só que ele tem contrato até o final da temporada. Um cara que já tem 35 anos de idade. Que vive uma fase boa. E que tem contrato até o final do ano. Seria busca pra ter um zagueiro mais experiente ali no elenco. Mais um mais experiente. Se o Ceará for, de fato, disputar uma competição internacional. É um nome bem interessante. É um cara que jogou no River com o Lúcio. É um cara que jogou Copa do Mundo. É um cara que jogou na Europa. Então, é um cara que tem muita experiência em competições internacionais. Muitas vezes é importante tu ter esse tipo de jogador. Seria um nome bem bom pro time do Ceará na próxima temporada. Mas, enfim. Comenta aqui embaixo. Lembrando que esse vídeo aqui, ele é opinativo. Ele é um vídeo de opinião. Não é um vídeo de informação. Ah, mas de onde tu tirou isso? Não é da minha cabeça. Jogadores que trabalharam com o Lúcio como jogador. Que eu acho que seria um bolso pra equipe do Ceará. Bota aqui quem tu também acha. Se tu concorda com esses nomes. Quais desses nomes tu buscaria no mercado. Se tivesse o poder de buscar no mercado pelo Ceará. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau. Tchau.